Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai preparar junto esse pudim feito na airfryer Sabe aquelas fritadeiras elétricas? Esse pudim aqui não vai forno, não vai banho-maria É pudim de leite condensado, delicioso que a gente tanto ama Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora, vem comigo! Para fazer o caramelo eu vou fazer da forma tradicional Eu vou usar aqui uma xícara de açúcar de 240 ml E tenho aqui do ladinho um pouquinho mais de meia xícara de água Então eu vou deixar esse açúcar derreter Assim que ele derreter eu vou colocar água Vou deixar o açúcar e a água diluir bem e tá prontinho Vou levar pra forma Se você não sabe como faz caramelo Eu vou deixar aqui no card, no vídeo Um vídeo que eu fiz aqui no canal mostrando como faz caramelo Que você pode até guardar na geladeira Pra quando você quiser fazer o seu pudim já tá pronto Então eu vou fazer o meu caramelo aqui pra economizar tempo E o vídeo não ficar muito longo pra vocês aí em casa E volto assim que o caramelo estiver prontinho Pra gente partir pro preparo do pudim Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer Antes de começar a fazer o nosso pudim Principalmente se você comprou a sua fritadeira agora Se você acabou de comprar ou ganhar Como foi o meu caso aqui que eu ganhei do maridão A airfryer E se você não sabe qual a forma compatível pra ela Tá? Então a gente vai começar medindo a forma de pudim Pra ver se vai caber aqui na nossa cestinha Então tá aqui a minha forma de pudim A gente coloca ela aqui dentro, olha Pra ver se vai ser compatível o tamanho da forma Com o tamanho da sua cestinha Pra não correr o risco de você fazer o seu pudim E não caber dentro da fritadeira Pra fazer o nosso pudim não tem segredo A gente vai usar três ovos inteiros Uma latinha ou caixinha de leite condensado Eu aqui tô usando essa marca Você pode usar da sua preferência Essa daqui tem 395 gramas Então quando você for comprar o de caixinha Se aí for o seu caso Você olha essa medida Porque tem que ser caixinha de 395 gramas E vamos usar a mesma medida do leite condensado De leite integral Que eu aqui também tô usando essa marca Você pode usar da sua preferência Então bora lá Não tem segredo Vamos colocar aqui no liquidificador os ovos Os três ovos, né? Vamos colocar o leite condensado Vou abrir aqui a latinha Vamos colocar o leite condensado E vamos colocar a mesma medida de leite integral Olha só A gente mede na latinha mesmo Porque aí não tem perigo de errar Olha que fácil, gente Vamos colocar aqui E bora bater tudo isso aqui De três a cinco minutinhos Agora que o nosso pudim já tá prontinho Eu vou pegar o meu caramelo E vou caramelar a minha forma aqui Eu nesse caso aqui fiz um caramelo um pouco mais líquido Por quê, gente? Porque como a airfryer ela vai fritar sem óleo Ela vai assar o seu pudim sem banho-maria Esse caramelo vai ter uma tendência a endurecer um pouquinho mais Então eu preferi fazer um caramelo mais ralinho Porque como ele vai endurecer mais fácil do que no forno Eu não vou perder o ponto aqui na minha airfryer E deixo sempre uma sobrinha pra jogar por cima depois do pudim pronto Agora eu vou virar o meu pudim aqui no caramelo Eu gosto de jogar aqui por cima assim, ó Porque ele não se mistura tanto Ainda mais que o meu caramelo aqui tá um caramelo mais ralinho Do que o convencional, como eu falei pra vocês Olha só, gente Olha só, gente Já trouxe o pudim aqui pra cestinha da minha airfryer E agora eu vou levantar aqui a câmera Pra vocês verem ali bem direitinho Vamos encaixar aqui a gaveta da nossa airfryer E eu vou colocar esse pudim pra assar Por em média 45 minutos a 180 graus Então vamos lá Vou colocar aqui 45 minutos 180 graus Dependendo da marca e do modelo Pode passar um pouquinho mais de tempo Ou ficar um pouquinho menos de tempo Então você fica atento aí na sua Agora é só deixar aqui E daqui 45 minutos eu volto Pra ver como que ficou o nosso pudim Se eu vou ter que deixar mais tempo ou não Pessoal, olha só Acabei de tirar o meu pudim O meu ficou quase uma hora, tá, gente? Faltou dois minutinhos pra uma hora 58 minutos Aí aqui nos 10 minutos finais Eu coloquei a 200 graus Os oito minutinhos, na verdade, finais Aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês O meu caramelo subiu um pouquinho Mas é porque ele tá ralinho, tá, gente? Olha ali o papel alumínio, ó Não tem problema do caramelo subir um pouquinho E eu quero mostrar uma coisa pra você Tá vendo que quando você balança assim, olha Parece que o seu pudim tá mole Não tá mole não, tá, gente? O que a gente vai fazer pra saber o ponto do nosso pudim? A gente vai pegar uma faca E vai espetar nele assim, olha Saiu limpinho assim É porque o seu pudim já tá pronto O que eu vou fazer agora? Como ele tá muito quente Se você desenformar ele agora Ele vai quebrar Então eu vou deixar ele esfriar aqui Por 10 minutinhos Vou levar pro freezer No caso, se você não tem freezer Você pode colocar na parte convencional da geladeira Vou deixar lá por meia horinha Pra ele esfriar um pouco Antes de desenformar Então como que eu vou saber a hora Que é a hora de desenformar E ele não quebrar Eu vou deixar lá Quando eu pegar que ele estiver bem friozinho Mais geladinho Aí é porque já tá pronto Mas olha que lindo, gente Que ficou Maravilhoso O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários Já já eu volto Com o pudim já desenformado Pra vocês verem como ficou E a gente provar junto Ó pessoal Deixei lá no freezer Meia horinha só Nem precisou ficar uma hora inteira E como que eu sei que ele tá bom Olha como ele tá soltinho Olha A gente faz assim, ó E ele balança dentro da forma Então nesse momento aqui Eu sei que ele tá bom Pra desenformar Fala pra mim que não é muito fácil Fazer pudim na airfryer, gente Vou virar aqui o pudim Pra gente desenformar ele Bora desenformar junto Vamos ver se vai dar certo Né, gente? Bora lá Olha que lindo Tcharam Olha que lindo, gente Que ficou o pudim Pudim fácil Rápido De leite condensado Feito na airfryer, gente Gastei uma horinha Basicamente Que foi praticamente Só os 58 minutos Que eu deixei lá dentro Lembrando, gente Que na airfryer Não vai água Não vai banho-maria Nada disso Vou cortar um pedaço aqui Pra gente provar junto Olha essa consistência Gente do céu Pensa numa pessoa Que gosta de pudim De leite condensado Vou pegar com a espátula mesmo Que eu acho que vai sair mais fácil Olha isso, pessoal Olha que lindo Vou pegar uma caldinha aqui Lembra que eu falei pra vocês Da caldinha mais ralinha Lá no início do vídeo Olha como que ela fica Bem mais bonita Olha isso, gente Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal? Gente do céu Olha por dentro, gente Vou tentar pegar um ângulo aqui Pra vocês verem bem a luz Olha por dentro Olha a textura dele Uma delícia, gente Fácil, rápido e delicioso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo aqui De pudim de leite condensado Feito de formas diferentes Eu vou deixar pra vocês Um pudim de leite condensado De caneca Sem micro-ondas Aqui na tela final do vídeo Então quando acabar esse vídeo aqui Você corre lá e vai ver Não esquece de se inscrever no canal Se é novo por aqui E se gostou do vídeo Deixa aquele joinha E compartilha aí Nas suas redes sociais Até o próximo vídeo E um beijão no coração de vocês, pessoal Tchau